A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibi Virte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Há nove programas, começamos a nossa viagem no tempo. Ouvimos dois contos populares originários do Oriente. Hoje passaremos para o Ocidente e visitaremos a França de Charles Perrault. Sabem quem é ele? Ele é o autor de histórias muito conhecidas como O Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e muitas outras que você certamente já ouviu. Acontece que naquela época de Perrault, século XVII, a criança era vista como um adulto em miniatura. Que as histórias dirigidas a este público tinham a tarefa de transmitir a rigidez imposta por uma sociedade altamente autoritária. Dessa forma, as histórias infantis traziam no seu enredo um final de muito terror e violência para aqueles que ousassem desobedecer as normas estabelecidas. Nos próximos programas, ouviremos a história de Chapeuzinho Vermelho e as muitas versões dela. Vamos à primeira história de Chapeuzinho Vermelho contada por Perrault. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Seu nome era esse porque sua mãe havia feito para ela um capuz vermelho. Um certo dia, sua mãe preparou alguns doces e pediu a Chapeuzinho Vermelho para levá-los para sua avó, que morava do outro lado do bosque. A avó de Chapeuzinho Vermelho estava um pouco doente e sua mãe avisou-lhe Não pare e nem converse com estranhos no caminho. É muito perigoso. Quando, muito feliz, atravessava o bosque, a menina encontrou o lobo. O lobo teve vontade de comê-la, mas não teve coragem, porque havia caçadores por perto. O lobo perguntou a Chapeuzinho Vermelho, Para onde vai a linda menina? A menina, com toda inocência, respondeu, Vou visitar a minha avó, que está muito doente, e levar esses deliciosos docinhos para ela. Chapeuzinho não sabia que era perigoso conversar com o lobo, e disse, A casa de minha avó é a primeira depois do bosque. O lobo, fazendo-se de bonzinho, falou, Se quiser, acompanho você à casa de sua avó. Chapeuzinho Vermelho agradeceu e não aceitou. O lobo pegou outro caminho e foi mais que depressa para a casa da avó de Chapeuzinho Vermelho. Chegando, bateu a porta. Quem está aí? Perguntou a avó. A sua neta, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina. A bondosa avó, que estava adoentada na cama, gritou, Puxa a tranca, que a porta se abrirá. O lobo, então, entrou. Avançou sobre a pobre mulher e a demorou. Em seguida, se vestiu com as roupas da avó de Chapeuzinho Vermelho, trancou a porta e se deitou na cama. Ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar. Um pouco depois, Chapeuzinho Vermelho chegou batendo a porta. Quem está aí? Perguntou o lobo com a voz meio grossa. A menina, ouvindo a voz grossa, ficou assustada, mas pensou que a avó estivesse esfriada. Respondeu. É sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Vem trazer alguns doces que minha mãe mandou. Puxa a tranca, que a porta se abrirá, gritou o lobo. A porta se abriu e Chapeuzinho Vermelho entrou. O estranhou e perguntou. Que olhos grandes são esses, vovó? É pra te ver melhor. Que nariz grande é esse? É pra te cheirar melhor. Que boca grande é essa? É pra te comer. Dizendo essas palavras, o lobo saltou pra cima de Chapeuzinho Vermelho, devorando-a a seguir. Pode ser que você conheça a outra versão de Chapeuzinho Vermelho. Confira no nosso próximo programa. Até lá! A Bibi Virte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha Sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibi Virte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, ouvimos a história de Chapeuzinho Vermelho contada por Charles Perrault, França, século XVII. A mesma história foi adaptada pelos Irmãos Green, Alemanha, século XIX. Os Irmãos Green adaptaram muitas histórias infantis porque sentiam a necessidade da criança conviver mais com suas fantasias, de afastar a violência com que eram punidos personagens que ousassem desobedecer as normas impostas pela sociedade da época. Dessa forma, talvez a história de Chapeuzinho Vermelho, conhecida por você, seja a mesma que passamos a contar. É uma mesma história, mas com um final feliz. Vamos relembrar o final da história do programa anterior? É sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Vim trazer alguns doces que minha mãe mandou. Puxa a tranca que a porta se abrirá, gritou o lobo. A porta se abriu e Chapeuzinho Vermelho entrou. Chapeuzinho Vermelho estranhou e perguntou. Que olhos grandes são esses, vovó? Ah, pra te ver melhor. Que nariz grande é esse? Hum, é pra te cheirar melhor. Que boca grande é essa? É pra te comer. Dizendo essas palavras, o lobo saltou para cima de Chapeuzinho Vermelho, mas ela conseguiu escapar. Um caçador escutou os gritos e foi até lá. O lobo ainda tentou fugir, mas um caçador o matou. O caçador também abriu a barriga do lobo e tirou a vovó de dentro. E assim, a história de Chapeuzinho Vermelho foi se transformando. Você já imaginou como seriam as versões modernas desta mesma história? Lembram-se das palavras intertextualidade e paródia? Vamos ouvir agora a versão de Chapeuzinho Vermelho escrita por Milor Fernandes, ou seja, uma paródia da história de Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina linda e um pouco tola, que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho costumava passear no bosque colhendo sinantias, brincando aqui e ali com uma jurueba. A garota andava, pois, na floresta, quando lhe apareceu um lobo. O lobo era, presumivelmente, uma figura inexistente criada pelo cérebro super excitado de Chapeuzinho Vermelho, pois tendo que andar na floresta sozinha, natural seria que, volta e meia, sentindo-se indefesa, tivesse alucinações semelhantes. Onde vais, linda menina? Vou levar estes doces à minha avózinha, que está doente. Atravessarei dunas, montes, cabos, ístimos e outros acidentes geográficos e deverei chegar lá às 13h35, ou seja, a 1h35min. Ouvindo isso, o lobo saiu correndo. Chegando na casa da avózinha, ele engoliu-a de uma vez e ficou esperando. Deitado na cama, fantasiado com a roupa da avó. Passaram-se 15 minutos. Chapeuzinho Vermelho esticou e não percebeu que o lobo não era sua avó, porque sofria de astigmatismo convergente. E nem percebeu que a voz não era da avó, porque sofria de otite. Nem reconheceu nas suas palavras, palavras cheias de má fé masculina. Ela era mesmo esquizofrênica, débil mental e paranoica. Mas para a salvação de Chapeuzinho Vermelho, apareceram os lenhadores e mataram cuidadosamente o lobo, depois de verificar a localização da avó e retirá-la da barriga do lobo. É, você há de concordar que uma história explicada nos seus mínimos detalhes deixa de ser interessante. Não trabalha com elementos mágicos como suspense, com o sonho, com a fantasia. No próximo programa, ouviremos uma versão da mesma história contada por Rubem Alves. Até lá. A Bibivirte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha Sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, ouviremos a versão da história de Chapeuzinho Vermelho por Rubem Alves. É mais uma paródia da história que até hoje nos encanta. Porém, com a intenção de mostrar que mudam os séculos, os lugares, os costumes. Mas o ser humano é o mesmo. Mais uma vez, para que nossa leitura seja mais dinâmica, cortamos algumas explicações no texto. Os americanos são uma gente divertida. Lá tem sempre uma coisa na moda. Aqui eles dão o nome de FED. Desses FEDs, um dos mais persistentes tem sido a chamada PC Language, linguagem politicamente correta. O que é isso? Há jeitos de falar e jeitos errados de falar. Jeito certo de falar é aquele que está de acordo com a ideologia. Encontrei numa livraria de aeroporto um livro de histórias infantis reescrita segundo a linguagem politicamente correta. Claro, o escritor estava fazendo gozação. Aí me deu um impulso de reescrever a história do Chapeuzinho Vermelho para os dias de hoje, seguindo as linhas da PC Language, mesmo porque não há criança que acredite na história como foi escrita. Era uma vez uma jovem adolescente a quem todos conheciam pelo apelido de Rúbia. Rúbia era a ruiva. Ruiva porque tingira o seu cabelo castanho que ela considerava vulgar. O vermelho de seus cabelos era confirmado pelo seu temperamento. Ela era fogo e enrubecia quando ficava brava. Nota 1 Se nessa história eu lhe desse o nome de Chapeuzinho Vermelho, ninguém acreditaria. As adolescentes de hoje não andam por aí usando chapeuzinhos vermelhos. Rúbia morava com sua mãe numa linda mansão no condomínio Omega View. Pois numa noite, por volta das 10 horas, sua mãe lhe disse Rubinha querida, quero que você me faça um favor. Ai, lá vem a mãe de novo. De jeito nenhum, estou vendo televisão. Mas eu ia até deixar você dirigir a minha BMW. Rúbia se levantou de um pulo. Para guiar a BMW, ela era capaz de fazer qualquer coisa. Quero que você vá levar uma cesta básica para sua vovozinha lá no parque Ozeão. Você sabe, andar de BMW depois das 10 da noite no parque Ozeão é perigoso. Os sequestradores estão a espreito. Rúbia já estava saindo da garagem com a BMW quando sua mãe lhe gritou A cesta básica! Você está se esquecendo da cesta básica! Foi quando o inesperado aconteceu. Um pneu furou. Até mesmo pneus de BMWs furam. Rúbia se sentiu perdida. Com medo? Ela não tinha medo. O problema era sujar as mãos para trocar o pneu. Foi quando uma Mercedes se aproximou, dirigida por um senhor elegante, que usava óculos escuros. Há pessoas que usam óculos escuros mesmo de noite. A Mercedes parou e o homem de óculos escuros saiu. Precisando de uma ajuda aí, boneca? Claro! Preciso que me ajude a trocar o pneu furado. Pois eu vou ajudar você. Você precisa de proteção, hein? Esse lugar aqui é muito perigoso. A propósito, deixe que eu me apresente. Meu nome é Crescêncio Lobo. Às suas ordens. Aí ele se pôs a trocar o pneu, cantarulando baixinho uma canção que sua mãe lhe cantara. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Pronto! Pra onde é que você tá indo, boneca? Vou levar uma cesta básica pra minha avó. Pois, eu vou segui-la e eu vou protegê-la. O que acontecerá à Rúbia? Estará ela correndo perigo? Vamos saber tudo no próximo programa. A Bibi Virte apresentou Categorias Literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias Literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa anterior Rúbia estava levando uma cesta básica Para sua avó no Parque Osiel Dirigia a BMW de sua mãe O pneu furou E Crescêncio Lobo apareceu para trocá-lo Estaria ela correndo perigo com essa nova amizade? Vamos à continuação da história Ao chegar à casa da avó Crescêncio Lobo se surpreendeu Pensou que encontrar uma velhinha Parecida com a avó de chapeuzinho vermelho Que nada! Era uma linda mulher Uma senhora elegante Fina De vó suave Inteligente Logo os dois estavam envolvidos Numa animada conversa Crescêncio Lobo encantado Com o suave charme E a inteligência da avó A avó encantada com o encantamento Que Crescêncio Lobo sentia por ela Crescêncio Lobo pensou Se não fossem essas rugas Ela seria uma linda mulher Rúbia percebeu o que estava rolando E foi ficando com raiva Vermelha Até que teve um ataque histérico Como admitir que Crescêncio Lobo preferisse uma velha a uma adolescente Começou a gritar E por mais que os dois se esforçassem Não conseguiram acalmá-la Passava por ali acidentalmente Uma viatura do 5º distrito policial Os policiais, ouvindo a gritaria Imaginaram que um crime estava acontecendo Pararam a viatura E entraram na casa E o que encontraram Foi aquela cena ridícula Uma adolescente ruiva Desgrenhada Gritando como louca Enquanto a avó e o Crescêncio Lobo Tentavam acalmá-la Os policiais perceberam logo Que se tratava de uma emergência psiquiátrica E com a maior delicadeza Convenceram Rúbia A acompanhá-los até um hospital Para ser medicada Rúbia não resistiu Porque ela já estava encantada Com a força e o charme do policial Que a tomava pela mão Afinal Aquele policial era lindo e forte Quanto a avó e ao Crescêncio Lobo Aquela noite foi o início de uma relação Amorosa Maravilhosa Crescêncio Lobo percebeu Percebeu que não há cara De adolescente cabeça de vento Que se compare ao estilo De uma senhora inteligente e experiente E a avó Que ouvira de uma feminista canadense Que o melhor remédio para a velhice São os galetos ao primo canto Entregou-se gulosamente A esse hábito alimentar gaúcho Crescêncio Lobo Pagou-lhe uma plástica geral E a avó ficou novinha E viveram muito felizes Por muitos anos Quanto a Rúbia Aquela crise foi o início De uma feliz relação Com o policial do 5º DP Que tinha um mestrado Em psicologia da adolescência Gostaram da história? Esperamos que sim Notaram que com o tempo Os lobos vão se modificando Se aperfeiçoando Vão mudando de nome Mas no frigir dos ovos A história é a mesma No próximo programa Você vai ver a história De Chapeuzinho Retratada pela mídia Até lá A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios Do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa de hoje Vamos ouvir como seria A história de Chapeuzinho Vermelho Nas manchetes das principais revistas e jornais Jornal Nacional William Bonner Boa noite Uma menina de sete anos Foi devorada por um lobo Na noite de ontem Fátima Bernard Mas graças a atuação de um caçador Não houve uma tragédia Fantástico Glória Maria Que gracinha gente Vocês não vão acreditar Mas essa menina linda aqui Porque tinha na viva Da barriga de um lobo Não é mesmo? Cidade alerta Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia a pé Pra casa da vovozinha Não tem transporte público Não tem transporte público E foi devorada viva Um lobo Um lobo safado Foi na tela Foi na tela Porque eu falo mesmo Eu não tenho medo de lobo Eu não tenho medo de lobo Estado de São Paulo Lobo que devorou Chapeuzinho Seria afiliado ao PT Folha de São Paulo Legenda da foto Chapeuzinho à direita Aperta a mão de seu salvador Na matéria Um box com um duólogo Explicando os hábitos alimentares dos lobos E um imenso infográfico Mostrando como Chapeuzinho Foi devorada E depois salva pelo lenhador Isto é Gravações revelam que lobo Foi assessor de influente político Veja Fulano de tal 23 anos O lenhador que retirou o Chapeuzinho Da barriga do lobo Tem sido considerado Um herói na região O lobo estava dormindo Acho que não foi tão perigoso assim Jornal do Brasil Floresta Garota é atacada por lobo Na matéria A gente não fica sabendo onde Nem quando Nem mais detalhes O globo Retirada viva Da barriga de um lobo Na matéria Terá até mapa da região O salvamento é mais importante Que o ataque Notícias populares Sangue e tragédia Na casa da vovó Revista Cláudia Como chegar na casa da vovozinha Sem se deixar enganar Pelos lobos no caminho Revista Nova 10 maneiras de levar um lobo A loucura na cama Mary Claire Na cama com o lobo e minha avó Relato de quem passou por essa experiência Caras com o ensaio fotográfico Na banheira de hidromassagem Na cabana da vovozinha Em campos de Jordão Chapeuzinho reflete sobre os acontecimentos Até ser devorada Eu não dava valor para muitas coisas da vida Hoje eu sou outra pessoa Admite Capricho Esse lobo é um gato Playboy Ensaio fotográfico com o chapéuzinho no mesmo escândalo Título da capa Veja o que só um lobo viu Sexy Ensaio fotográfico com o chapéuzinho um ano depois do escândalo Título da capa Esta garota matou um lobo G Magazine Cadê o lobo? Cadê o lobo? Votaram como uma mesma história pode ser abordada de maneiras diferentes? Nesta série de programas Vimos as muitas versões da história de Chapeuzinho Vermelho Mas e a voz do lobo? Você conhece a versão desta história contada pelo Sr. Lobo? Confira no nosso próximo programa A Bibi Virte apresentou categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Sr. Lobo Muito tem se falado a seu respeito ultimamente Gostaríamos de saber a sua versão sobre esta história A floresta é o meu lugar Eu morava lá Eu cuidava dela Entrando mantê-la limpa e em ordem Num dia ensolarado Enquanto estava retirando o lixo Que um campista havia deixado Eu ouvi uns passos Pulei atrás de uma árvore E vi uma menininha meio feia Descendo a... Caminho Carregando uma cesta Eu logo desconfiei daquela menininha Porque estava vestida de maneira tão estranha Toda de vermelho E com a cabeça coberta de tal maneira Que parecia não querer que alguém soubesse quem era É claro que eu parei pra verificar quais eram suas intenções Perguntei quem era Aonde ia De onde vinha Ela me contou uma história mal contada Que ia pra casa da avó Uma cesta de comida Parecia ser uma pessoa honesta Mas acontece que ele estava na minha floresta E de fato parecia meio suspeita Com essa roupa estranha que vestia Então eu resolvi lhe dar uma lição Para mostrar como era Sério Essa história De se pavonear pela floresta Sem ser anunciada e vestida desta maneira Deixei-a seguir seu caminho Mas logo corri na frente Para chegar na casa da sua avó Quando vi Aquela velha senhora simpática Eu lhe expliquei meu problema E ela concordou Que sua neta precisava aprender uma lição Escondeu-se embaixo da cama Esperando que eu a chamasse Quando fosse necessário Quando a menina chegou Eu estava na cama Vestido como sua avó A menina entrou E disse alguma coisa Mal criada Sobre minhas grandes orelhas Já havia sido insultado antes Tentei então Aproveitar suas palavras Sugerindo que minhas grandes orelhas Me ajudariam a ouvir melhor O que quis dizer É que gostava dela É que queria dar atenção Ao que ela dizia Mas aí Ela fez uma gozação Dizendo que os meus olhos Eram esbugalhados Agora você pode entender O que eu estava começando A sentir por aquela menina Com essa fachada tão bonita Ela escondia Que era uma pessoa Muito desagradável Mas Resolvi Lhe dizer Que meus olhos grandes Me ajudavam A vê-la melhor O insulto seguinte Realmente me atingiu Eu tenho um problema Com esses dentes Muito grandes Esta menina Fez uma malcriação A respeito deles Sei que deveria Me controlar Mas pulei da cama Dizendo que meus dentes Me ajudariam A comê-la melhor Agora veja bem Nenhum lobo Nunca comeria uma menininha Todo mundo sabe disso Mas essa menininha Maluca Começou a correr pela casa Gritando e correndo atrás E eu correndo Correndo atrás dela Tentando acalmá-la De repente A porta se abriu Com um estrompo E um lenhador Grandalhão Estava lá De pé Com seu machado Eu olhei E vi que eu estava em apuros Havia uma janela aberta Perto de mim Eu pulei fora Eu gostaria de dizer Que esse foi o fim Da história Mas acontece Que aquela vovó Nunca contou O meu lado da história Logo se espalhou O boato De que era um lobo Mesquinho E chato Todo mundo começou A se esquivar de mim Olha Não sei bem O que aconteceu Com aquela menininha Mas eu Não vivi feliz Para sempre A Bibi Virte Apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes E Ana Paula Leite De Camargo Seleção de textos Sueli Lopes E Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos Ao Estúdio Multimeios Do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado Da Cultura De São Paulo A Biblioteca Virtual Do Estudante De Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias literárias Idealização De Ana Paula Leite De Camargo E Isabel Pereira Dos Santos Apoio Secretaria de Estado Da Cultura De São Paulo Nos programas anteriores Em nossa viagem No tempo Passamos pela França de Perro A Alemanha Dos Irmãos Green Aportamos no Brasil De hoje E conhecemos as muitas Versões de uma Mesma história A de Chapeuzinho Vermelho Hoje Visitaremos a Dinamarca De Hans Christian Andersen Quem já não ouviu A famosa história Do Patinho Feio Aquela ave Desembonçada Que vira cisne No final da história Em carta a um amigo Andersen disse O Patinho Feio É um reflexo Da minha própria vida Para aqueles que querem Entrar no mundo Das histórias De Andersen Começar pelo Patinho Feio É uma boa dica Mas Andersen Escreveu muitas histórias A princesa E a ervilha Moço aprova Ser uma princesa De verdade Ao perceber Que há uma ervilha Debaixo dos 20 colchões Sobre os quais dorme Na casa De uma família real Andersen Faz uma crítica A nobreza De seu tempo As flores Da pequena Ida Quando as flores Estão murchas Pela manhã É porque dançaram A noite toda No bairro Essa foi a descoberta Da menina Ida A noite Elas dançam Nos salões reais Jacintos Tulipas Margaridas O lírio Toca piano Papoulas E peônias Se juntam Numa banda A colina Dos elfos Os elfos São seres mitológicos Belos de frente E ocos por trás Nesse mundo dos elfos Havia um rei Que quando queria Casar suas filhas Oferecia Um grande baile No intuito De analisar Os pretendentes Gostaríamos de saber O quanto você conhece Sobre o mundo Criado por Hans Christian Andersen Vamos fazer Uma brincadeira Responda ao teste A seguir E confira Se acertou No site www.bibivirti.futuro.usp.br Quantas irmãs Tem a pequena sereia? Cinco? Dez? Ou nenhuma? No conto A roupa nova Do imperador Quem revela Que o rei Está nu? Um conselho real? Uma criança? Ou ninguém? Em uma De suas aventuras Quem engole O soldadinho De chumbo? Uma baneia? Uma moreia? Ou um peixe? Qual o nome Da personagem principal Do conto Sapatos Vermelhos Em que uma menina Dança sem parar? Karen? Ida? Ou Helga? De que era feito o palácio do imperador chinês? Aquele que tinha um belo roxinol em seu jardim? De ouro? De mármore? Ou de porcelana? Para quem o homem da areia, personagem que conhece todas as aventuras do mundo dos livros, Costumava contar histórias à noite? Jaumar? Hans? Ou Helga? À noite, em qual animal a filha do rei do pântano se transforma? Numa coruja? Num sapo? Ou numa ovelha? Quem é, na verdade, o guardador de porcos que arrumou um emprego no palácio para conquistar a princesa? Um rei? Um príncipe? Ou um sapo? Quem encontra o isqueiro mágico, objeto que tira um personagem da forca? Um soldado? Um aldeão? Ou um rei? Qual personagem teve a ideia de colocar uma ervilha embaixo dos colchões da princesa para saber se ela é realmente da realeza? O príncipe? A rainha? Um súdito? Confira suas respostas e leia o artigo da Folha de São Paulo, Anderson, para todas as idades, no nosso site www.bivirte.futuro.usp.br No próximo programa, daremos prosseguimento à nossa viagem no tempo. Até lá! A Bibi Virte apresentou categorias literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha Sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibi Virte, apresenta categorias literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, visitamos a Dinamarca de Anderson. No programa de hoje, visitaremos a Inglaterra de Charles Dodson. Conhecem este nome? Este era o pseudônimo de Lewis Carroll, autor da famosa obra Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll era professor de matemática em Oxford, e seus primeiros livros abordavam temas de geometria e álgebra. Mas se destacou depois de tornar-se amigo de Henry Liddle, pai da menina Alice, fonte de inspiração do seu primeiro grande romance, Alice no País das Maravilhas. Passamos agora a leitura do resumo de Alice no País das Maravilhas. Numa quente tarde de verão, Alice, deitada na relva, dormia ao lado da irmã que lia encostada uma árvore. Quando, de repente, vi um coelho correndo com um relógio de ouro enorme na mão gritando. Já vou atrasado! Já vou atrasado! Cheia de curiosidade, Alice seguiu. O coelho enfiou-se numa toca. Alice, que ia atrás, teve a impressão de cair até o fundo de um poço. Mas viu-se numa grande sala, com muitas portas fechadas e uma mesa de vidro. Uma pequenina porta que dera passagem ao coelho, acabara de fechar-se. Alice espreitou pela fechadura e viu um magnífico jardim. Quem me dera estar naquele jardim, pensou ela. Mas a portinha estava fechada a chave e Alice era muito grande para passar por ela. Viu-me então na mesa um cofre de vidro, com uma chavinha dentro e uma garrafa que dizia Beba-me! Alice bebeu num gole. Meu Deus! Que pequenina sou agora! Eu deixei a chave em cima da mesa. Mas nesse instante, vi uma caixinha de bolachas que dizia Coma-me! Trincou uma e ficou tão grande que quase não cabia na sala. Então começou a chorar. Mas as lágrimas eram tão grandes que alagaram tudo e misturou-se nelas o líquido da garrafa. E Alice bebeu num trago e ficou pequena outra vez. As lágrimas formaram um rio e a força da água abriu a porta e Alice saiu. No jardim, ainda viu o coelho sempre correndo e dizendo Já vou atrasado! Ai! Ai, que rainha que corta a minha cabeça! Alice quis segui-lo, mas não conseguiu. Cansada, sentou-se à sombra de um cogumelo. Ao seu lado, ouviu a voz de um lagarto. Hum! Quem é você? Eu já não sei quem eu sou, nem qual é o meu tamanho. Ora, acontece. Mas se você quiser regular o seu tamanho, coma bocadinhos de cogumelo. O primeiro bocado faz crescer, o segundo diminuir, e assim por diante. Alice encontrou então um gato que lhe perguntou. Aonde vais? Procura o jardim, mas... O gato sorriu e começou a desaparecer até ficar só o sorriso. Abre a portinha da árvore! Alice pegou a chave depois de ficar bem pequenina outra vez, graças ao cogumelo. Alice abriu a portinha e entrou no jardim. O que será que Alice vai encontrar no jardim? Se você ainda não conhece a história, lembre-se de ouvi-la no próximo programa. A Bibi Virte apresentou Categorias Literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias Literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa anterior, estávamos na Inglaterra e contávamos a história de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll Deixamos uma pergunta no ar O que será que Alice vai encontrar no jardim após ficar pequenininha novamente e conseguir passar pelo buraquinho da fechadura? Ouçam a continuação da história Alice foi andando pelo jardim até chegar a uma mesa posta para o chá e à volta da qual estavam sentados a lebre de março o chapeleiro maluco e o rato do campo Alice sentou-se à mesa também e a lebre disse-lhe Parabéns pelo teu não-aniversário Pelo meu não-aniversário? O que é não-aniversário? É uma festa que se pode realizar todos os dias São todos malucos Pensou Alice vendo que o chapeleiro lhe servia o chá por um bule vazio e depois junto com a lebre tentava enfiar o rato no bule Alice seguiu o caminho até encontrar um roseiral de rosas brancas mas que os jardineiros estavam pintando-nas de vermelho Alice perguntou por que estavam pintando as rosas brancas de vermelho? A rainha de copas só quer rosas vermelhas e se vê estas brancas corta-nos a cabeça A rainha de copas está chegando Os jardineiros prostraram-se por terra diante dela que chegava com o rei muitos artesãos e entre eles o coelho branco As rosas estão brancas? Cortem-lhes a cabeça Depois disso a rainha de copas começou a jogar gol condenando ao corte de cabeça todos os que jogavam mal No fim do jogo seguiu-se um tribunal Um soldado da rainha de copas havia roubado um pedaço de bolo Alice não havia presenciado o crime Os condenados estavam todos presentes O seu nome era anunciado pelo coelho branco Entre as testemunhas Alice viu a lebre de março O chapeleiro maluco e o rato do campo A rainha continuava a disparatar contra todos Cabeça fora! Cabeça fora! O chapeleiro dizia palavras sem sentidos E o rato do campo dormia Por fim Alice cansada de tudo o que via e ouvia gritou bem alto para a rainha Pensas que mete medo em alguém? Não passa de uma rainha de baralho de cartas? Alice atirou algumas cartas ao ar Alice, Alice, o que tens? Ah, nada, nada Eu dormi Mas você nem imagina que belo sonho eu tive É, muita coisa estranha aconteceu neste sonho Não acham? Mas é a partir de fatos estranhos como estes Que a menina Alice questiona temas que interessam a todos nós Independentemente de faixa etária Os limites entre a fantasia e a realidade As diferenças entre adultos e crianças Como por exemplo Quando Alice cresce e depois fica pequena Este é o conflito vivido por muitas crianças Ao mesmo tempo em que lhe dizemos Você é grande demais para tal tolice Retrucamos Você é pequena demais para fazer tal tolice A criança vive o paradoxo De ser ao mesmo tempo Grande e pequena Para as ações do mundo Lewis Carroll questiona em sua obra O poder externo que as autoridades exercem na sociedade No Brasil Um autor amado por todos nós Também faz o mesmo Descubra quem é ele No nosso próximo programa A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa anterior Visitamos a Inglaterra de Lewis Carroll E no programa de hoje Vamos finalmente chegar ao Brasil Com um autor que escreveu para adultos e crianças Mas são as crianças que mais se divertem com suas histórias Estamos falando de José Bento Monteiro Lobato Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté No dia 18 de abril de 1882 Cursou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco em São Paulo Suas principais paixões eram escrever e desenhar Após terminar o curso de Direito Monteiro Lobato voltou a Taubaté Trabalhava para o jornal O Combatente Foi nomeado promotor público Mudou-se para Areias Casou-se com Purezinha E começou a traduzir artigos do Weekly Times Para o Estado de São Paulo Foi também ilustrador e caricaturista A morte súbita do avô Determinou uma reviravolta Na vida de Monteiro Lobato Que herdou a fazenda Buquira Na Serra da Mantiqueira Para a qual ele se transferiu com a família E tentou transformá-la Num negócio rentável Mas sem nunca abandonar a literatura Observou com interesse o mundo da roça Denunciou as queimadas no Vale do Paraíba No jornal O Estado de São Paulo Redigiu o rupês para o mesmo jornal E criou o Jeca Tatu Seu personagem símbolo Jeca Tatu era aquele sujeito preguiçoso Da lei do menor esforço Um sujeito completamente diferente Dos caipiras e indígenas Idealizados pelo romantismo Especialmente idealizado em obras De José de Alencar Como Iracema O Tronco do Ipê e outros Mas Monteiro Lobato Logo se cansou da monotonia do campo Vendeu a fazenda E mudou-se para São Paulo Na capital paulista Tornou-se definitivamente Escritor e jornalista Formou uma empresa editorial Com a aquisição da Revista do Brasil Lançou obras de artistas modernistas Como Menotti del Piquia E Oswald de Andrade Criou polêmica com o grupo Da Semana de 22 Quando criticou a exposição Da pintora Anitta Malfatti Mas o negócio com a editora Prosperou Foi neste período próspero Que Monteiro Lobato Escreveu sua primeira história infantil A Menina do Narizinho Arrebitado Com capidezinhos de Voltolino Famoso ilustrador da época O livrinho lançado no Natal de 1920 Fez o maior sucesso Dali nasceram outros episódios Tendo sempre como personagens Dona Venta Pedrinho Narizinho Tia Anastácia E é claro Emília A boneca mais esperta do planeta Insatisfeito com a tradução De livros europeus para crianças Ele criou aventuras com figuras Bem brasileiras Recuperando costumes da roça E lendas do folclore nacional E fez mais Misturou todos eles Com elementos da literatura universal Na mitologia grega Dos quadrinhos e do cinema No sítio do pica-pau amarelo Peter Pan Brinca com o gato Félix Enquanto o Saci ensina truques A Chapeuzinho Vermelho No País das Maravilhas de Alice Mas Monteiro Lobato Também faz questão De transmitir conhecimento E ideias de livros Que falam de história Geografia E matemática Tornando-se pioneiro Na literatura paradidática Aquela em que se aprende brincando Entenderam agora Por que foi importante Fazermos a nossa viagem no tempo? Monteiro Lobato Também viajou no tempo Para coletar material E nos entreter com suas histórias É assim Por meio da leitura Que vamos conhecendo Aprendendo E transformando O mundo que nos cerca No próximo programa Faremos uma entrevista Com uma conhecedora Das obras de Monteiro Lobato Até lá A Bibivirt apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios Do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura De São Paulo A Biblioteca Virtual Do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias literárias Idealização De Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura De São Paulo No programa anterior Comentamos um pouco Da vida de Monteiro Lobato No programa de hoje Faremos uma entrevista Com a professora universitária Patrícia Quinelato A professora Patrícia É professora de Língua Portuguesa E costuma usar algumas obras do autor Para ilustrar as suas aulas Olá Patrícia É um prazer tê-la conosco Patrícia Por que a escolha de Monteiro Lobato Para ilustrar as suas aulas de português? Olá, o prazer é todo meu Em estar aqui Para falar sobre este autor Que fascinou e ainda fascina Muitas crianças e adultos Bem, descobri que Monteiro Lobato Pode incentivar a curiosidade A imaginação E estas são características fundamentais Para se aprender qualquer coisa Monteiro Lobato Sempre teve um cuidado muito especial Com a sua língua A nossa língua portuguesa Até escreveu Emília no País da Gramática Uma gramática muito especial Em forma de história Há alguns depoimentos de crianças Que na época de Lobato Enviaram cartinhas a ele Para contar como aprenderam português Com Emília e sua turma Do sítio do Pica-Pau Amarelo Quem não gostaria de aprender as matérias da escola Por meio de histórias É grande a influência de Monteiro Lobato Na vida de muitos brasileiros Por exemplo, a escritora infantil Tatiana Belinsky Ruth Rocha, o autor Paulo Altran O vocabulário de Monteiro Lobato Não é muito difícil Para o entendimento dos alunos, Patrícia Não É claro que as crianças precisam De apoio do professor Para poder entender a história Mas o esforço é gratificante As leituras simples demais Costumam ser pobres e chatas Monteiro Lobato declarou uma vez A criança é um ser Onde a imaginação Predomina em absoluto Nos livros Ela quer que lhe demos cartolas Coisas mais altas Do que podem entender Isso a lisonjeia tremendamente Mas se o tempo inteiro A tratarmos puerilmente Ela nos manda as favas Você leu muito Monteiro Lobato? Sim As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo Me levaram a querer conhecer Mais das histórias de Monteiro Lobato Adoro a Dona Benta Maravilhosa contadora de histórias Além disso Os assuntos tratados Nos livros de Monteiro Lobato São encantadores Por exemplo, mitologia Ele escreveu o livro Trabalhos de Hércules Conta a história dos 12 trabalhos de Hércules Quais foram as suas leituras preferidas? Com certeza Monteiro Lobato é o meu preferido Alguns livros de Lobato Que posso citar são Emília no País da Gramática Trabalhos de Hércules História das Invenções Negrinha O Sítio do Pica-Pau Amarelo De como um João de Barro Anima as conversas no sítio Entre outros Li também as histórias de Hans Christian Andersen O Patinho Feio O Gato de Botas A Galinha dos Ovos de Ouro Chapeuzinho Vermelho As Viagens de Gulliver Robson Crusoe O livro O Pequeno Príncipe De Sannezu Perri A Volta ao Mundo em 80 Dias De Júlio Verne Entre outros Quais as leituras você recomendaria para o nosso ouvinte? Todas as obras de Monteiro Lobato São encantadoras E devem ser conhecidas por todas as crianças e adultos Monteiro Lobato tem obras para todos As crianças poderiam começar a ler Fábulas Depois História do Mundo para Crianças Memórias de Emília E todos os outros Vamos começar a nossa viagem? Vamos sim Patrícia Mais no nosso próximo programa A Bibi Virte apresentou Categorias Literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias Literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa anterior Falávamos com a professora Patrícia Quinelato O que você selecionou de Monteiro Lobato para o nosso ouvinte? Escolhi dois trechos da obra Emília no País da Gramática Com esses trechos poderemos viajar no País da Gramática e descobrir como é gostoso aprender português com Emília, a bonequinha mais inteligente deste mundo e seus amigos aventureiros E ela ficou de nos apresentar dois fragmentos da obra Emília no País da Gramática Vamos começar no Acampamento dos Verbos No Acampamento dos Verbos No Acampamento dos Verbos, agora iremos visitar o Campo de Marte, onde vivem acampados os verbos, uma espécie muito curiosa de palavras Depois do substantivo, são os verbos as palavras mais importantes da língua Só com um nome e um verbo, já podem os homens exprimir uma ideia Eles formam a classe militar da cidade Mas o que é um verbo, afinal de contas? Verbo é uma palavra que muda muito de forma E serve para indicar o que os substantivos fazem A maior parte dos verbos assumem 68 formas diferentes Nesse caso, são os camaleões da língua Dona Benta diz que o camaleão está sempre mudando de cor 68 formas diferentes Isso até chega a ser desaforo Os nomes e adjetivos só mudam seis vezes Para fazer o gênero, o número e o grau Pois os senhores verbos até cansam a gente de tanto mudar São palavras políticas que se ajeitam a todas as situações da vida Moram aqui em quatro grandes acampamentos Ou campos de conjugação Os quatro acampamentos ocupavam todo o campo de Marte Cada um trazia letreiro na entrada Emília leu o letreiro mais próximo Acampamento dos verbos da primeira conjugação Em letras menores vinha um aviso Só é permitida a entrada aos verbos de infinito terminado em ar O que quer dizer infinito? É uma das 68 formas diferentes dos verbos E a que dá nome a toda tribo O acampamento imediato era o da segunda conjugação Para os verbos terminados em er O acampamento seguinte era o da terceira conjugação Para os verbos terminados em ir Os meninos viram um acampamento mais novo Anexo ao acampamento dos verbos da segunda conjugação Vamos começar nossa visita por aquele Só porque ele é mais novinho e menor do que os outros Dirigiram-se todos para lá Mas o desapontamento foi grande Encontraram apenas o verbo por em sua família Ora essa! Explique, Quindim O que faz aí esse coruja? Por que não está no acampamento grande junto com os outros? Antigamente, por pertencia à segunda conjugação E chamava-se poer Mas o tempo que tanto estraga e muda os verbos como tudo mais Fez que apodrecesse e caísse o e de poer Ficou por Como está até hoje Os gramáticos então criaram uma nova conjugação Para ele e os seus parentes Compor, depor, propor, dispor, antepor, supor e outros Depois outros gramáticos acharam que não estava bem E criaram uma conjugação inteira para um verbo só E trouxeram o pobre por e sua família Para este anexo aí da segunda conjugação E lhe deram o nome de verbo anômalo Que quer dizer verbo anormal da segunda conjugação Encerramos aqui mais um programa de Categorias Literárias Até o próximo A Bibi Virte apresentou Categorias Literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Começa agora Categorias Literárias Um programa do projeto Bibi Virte Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Da Escola do Futuro da USP Realizado com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa anterior falávamos com a professora Patrícia Quinelato O que você selecionou de Monteiro Lobato para o nosso ouvinte? Escolhi dois trechos da obra Emília no País da Gramática Com esses trechos poderemos viajar no País da Gramática E descobrir como é gostoso aprender português com Emília A bonequinha mais inteligente deste mundo E seus amigos aventureiros E ela ficou de nos apresentar Dois fragmentos da obra Emília no País da Gramática Vamos começar no Acampamento dos Verbos No Acampamento dos Verbos Agora iremos visitar o Campo de Marte Onde vivem acampados os verbos Uma espécie muito curiosa de palavras Depois do substantivo São os verbos as palavras mais importantes da língua Só com um nome e um verbo Já podem os homens exprimir uma ideia Eles formam a classe militar da cidade Mas o que é um verbo, afinal de contas? Verbo é uma palavra que muda muito de forma E serve para indicar o que os substantivos fazem A maior parte dos verbos Assumem 68 formas diferentes Nesse caso, são os camaleões da língua Dona Benta diz que o camaleão está sempre mudando de cor 68 formas diferentes Isso até chega a ser desaforo Os nomes e adjetivos só mudam seis vezes Para fazer o gênero, o número e o grau Pois os senhores verbos até cansam a gente de tanto mudar São palavras políticas que se ajeitam a todas as situações da vida Moram aqui em quatro grandes acampamentos Ou campos de conjugação Os quatro acampamentos ocupavam todo o campo de Marte Cada um trazia letreiro na entrada Emília leu o letreiro mais próximo Acampamento dos verbos da primeira conjugação Em letras menores vinha um aviso Só é permitir a entrada aos verbos de infinito terminado em ar O que quer dizer infinito? É uma das 68 formas diferentes dos verbos E a que dá nome a toda tribo O acampamento imediato era o da segunda conjugação Para os verbos terminados em ir O acampamento seguinte era o da terceira conjugação Para os verbos terminados em ir Os meninos viram um acampamento mais novo Anexo ao acampamento dos verbos da segunda conjugação Vamos começar nossa visita por aquele Só porque ele é mais novinho e menor do que os outros Dirigiram-se todos para lá Mas o desapontamento foi grande Encontraram apenas o verbo por em sua família Ora essa Explique, Quindim O que faz aí esse coruja? Por que não está no acampamento grande junto com os outros? Antigamente, por pertencia à segunda conjugação E chamava-se poer Mas o tempo que tanto estraga e muda os verbos como tudo mais Fez que apodrecesse e caísse o e de poer Ficou por Como está até hoje Os gramáticos então criaram uma nova conjugação Para ele e os seus parentes Compor, depor, propor, dispor, antepor, supor e outros Depois, outros gramáticos acharam que não estava bem E criaram uma conjugação inteira para um verbo só E trouxeram o pobre por e sua família Para este anexo aí da segunda conjugação E lhe deram o nome de verbo anômalo Que quer dizer verbo anormal da segunda conjugação Encerramos aqui mais um programa de categorias literárias Até o próximo A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Texto Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Produção Isabel Pereira dos Santos Direção de Estúdio Wagner de Paula Coordenação de Produção Ana Paula Leite de Camargo Série realizada com apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta Categorias literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Hoje Emília nos levará para conhecer a Casa do Verbo Ser Emília teve uma grande ideia Visitar o Verbo Ser Que era o mais velho e graduado de todos os verbos Para isso imaginou um estratagema Apresentar-se no palácio em que ele vivia Na qualidade de repórter do jornal imaginário O Grito do Pica-Pau Amarelo Meu caro senhor Eu sou redatora do Grito do Pica-Pau Amarelo O mais importante jornal do sítio de Dona Benta E vim cá especialmente para obter uma entrevista Do grande e ilustre Verbo Ser Será possível? O porteiro mostrou-se atrapalhado A cidade da língua costumava ser visitada apenas por uns velhos carrancas Chamados filólogos Vou ver, vou ver se ele recebe as senhoritas Pois vá E interesse-se pelo meu caso Que não perderá tempo Mando-lhe lá do sítio uns bolinhos de tia Anastácia Que são excelentes O venerando Verbo Ser Ouviu o guarda e estranhou o pedido de entrevista Mas como tivesse muito medo da imprensa Não pôde recusar-se a receber aquela repórter Emília foi levada à presença dele E entrou muito tensa Com um bloquinho de papel debaixo do braço E um lápis sem ponta atrás da orelha O venerando ancião Estava sentado num trono Tendo em redor de si Os seus 68 filhos Ou pessoas dos seus modos e tempos Parecia um velho de mil anos Com aquela cabeleira branca de Papai Noel Salve, serência O que traz à vossa augusta presença É o desejo de bem servir Aos milhares de leitores Do Grito do Picapau Amarelo O jornal de maior tiragem Do sítio de Dona Benta Os coitados estão ansiosos Por conhecer as ideias de vossa serência Sobre mil coisas Suba, suba, menina Emília subiu os degraus do trono Abrindo caminho a cotoveladas Por entre a sodadesca tônita E foi postar-se bem de fronte Do venerável ancião Fale, serência Enquanto eu tomo notas Eu sou o verbo dos verbos Porque sou o que faz tudo Tudo quanto existe ser Se você existe, bonequinha É por minha causa Se eu não existisse Como poderia você existir ou ser? Está claro Vá falando Muitos gramáticos me chamam De verbo substantivo Como quem diz que eu sou A substância de todos os demais verbos E isso é verdade Sou a substância Eu sou o pai dos verbos Sou o pai de tudo Sou o pai de todo o mundo Como poderia o mundo existir Ou o ser Se não fosse eu Responda Responda Não tem resposta, serência É isso mesmo Os leitores do grito Vão ficar tontos com a minha reportagem O diabo é este lápis sem ponta Não haverá por aí Algum canivete ou faca Que não seja de mesa, serência Não havia canivete Nem faca Nem nenhum instrumento cortante Naquela cidade de palavras De modo que Emília Só podia contar com seus dentes Mas tanto o rei o lápis Sem conseguir boa ponta Que ele foi diminuindo, diminuindo Até virar um toquinho inútil A conversa de Emília com o verbo ser Durou bastante tempo Até nosso próximo programa A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Lilia Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios Do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa Bibi Virte Apresenta categorias literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo No programa de hoje retomaremos nosso último tema Você se lembra, não é? Mas tanto veio o lápis Sem conseguir boa ponta Que ele foi diminuindo, diminuindo Até virar um toquinho inútil Acabou-se o lápis Agora vamos dar prosseguimento O verbo ser falou muita coisa de si Disse que já havia morado na cidade das palavras latinas Hoje morta Naquele tempo eu me chamava S Depois que a cidade latina começou a decair Mudei-me para as cidades novas E em cada uma assumi forma especial Aqui nesta Tomei esta forma que você está vendo E que se escreve apenas com três letras Na cidade de Galópolis Eu virei Etre Em Italópolis Virei É sério Em Castelópolis Sou como aqui mesmo Então foi em Roma que vossa serência nasceu? Não, não menina Sou muito mais velho que Roma Antes de mudar-me para lá Eu já existia na cidade das palavras Sânscritas E antes de ir para a cidade das palavras Sânscritas Eu já via não sei de onde Eu perdi a memória do lugar e do tempo em que nasci Embora esteja convencido De que nasci junto com o mundo Pois olhe Está bem reginho para a idade Dona Benta Com 68 anos apenas Não chega aos pés de vossa serência Nós palavras vivemos muito mais Do que as criaturas humanas Mas também morrem Sim, sim Morrem Certas palavras que não são de boa raça Um verbo como eu Não morre nunca Muda de aspectos apenas E emigra de uma cidade para outra Eu nunca hei de morrer Assim seja, serência Porque se vossa serência Cai na asneira de morrer Como iremos nós nos arranjar lá no mundo Ninguém mais poderá ser coisa nenhuma Pela janela aberta Era remoçada Aquela palavra é o tal É a tal Paredro Que em Roma conheci sob a forma latina Paredros E migrou para cá comigo Mas ninguém quis saber dela Os homens não a chamavam nunca Para coisa alguma E por fim a coitada teve que Desocupar o beco E viver no bairro dos arcaísmos Pois sabe o que aconteceu Um belo dia Um deputado brasileiro Que era um grande romancista Coelho Neto Teve a ideia de requisitá-la Para a meter num discurso Já lhe mandamos a palavra requisitada Ainda cheia de pó Teia de aranha É como ela se achava Paredro Entrou no discurso do deputado Fez sucesso E voltou rejuvenescida Desde então Passou a receber frequentes chamados E acabou vindo morar de novo aqui No centro Em companhia das palavras vivas Casos como esse porém São raríssimos Em geral Quando uma palavra morre Morre de uma vez Um velho velhíssimo como aquele Tem muito o que contar Até nosso próximo programa A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao estúdio Multimeios do CCE da USP Apoio Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo Começa agora Categorias literárias Um programa do projeto Bibi Virte Biblioteca virtual Do estudante de língua portuguesa Da Escola do Futuro da USP Realizado com o apoio Da Secretaria de Estado Da Cultura de São Paulo Série apresentada Pelas professoras Sueli Lopes E Maria José Machado No programa de hoje Falaremos de uma contadora de história Que adora falar de fadinha O nome dela é Eva Furnari Eva veio muito pequena da Itália para o Brasil E os seus livros são dedicados ao público infantil A série O Escritor por Ele Mesmo Do Instituto Moreira Salles Tem um vídeo com a escritora É dela a história de Lolo Barnabé Que passamos a contar Num tempo em que as pessoas moravam em cavernas Existia um homem muito criativo Chamado Lolo Barnabé Aos 20 anos Lolo casou-se com Brisa Ela também era com ele Casaram-se por amor Muito amor Depois da lua de mel Escolheram a melhor caverna da região E logo no primeiro ano de casamento Tiveram um filho O Finfo Barnabé Todos os dias Lolo saia para caçar e colher frutas Eram muito felizes Mas nem tanto A caverna era úmida Por essa razão Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa no alto do morro Teriam mais conforto e poderiam viver melhor Lolo, que era muito habilidoso Fez uma casa linda E a família animada mudou-se para lá Brisa queria que a casa fosse amarela E Lolo, que amava a esposa e lhe fazia todas as vontades Pintou a casa de amarelo O tempo passou E eles estavam felizes Mas nem tanto Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal Sentia frio Então eles tiveram a ideia de fazer roupas mais adequadas E como ela também era muito habilidosa Inventou o vestido Ficou animada e em seguida inventou o sutiã A calcinha, a cueca, a camisa, a calça, a bermuda e o pijama E Lolo inventou os sapatos que combinassem Todos ficaram felizes Mas nem tanto Brisa achou que faltava uma coisa e falou para Lolo Amor, não podemos deixar nossas belas roupas pelo chão Você não acha que poderíamos fazer assim uma espécie de móvel para guardar a roupa? Lolo achou uma excelente ideia Tudo ia ficar mais limpo E inventou o guarda-roupa Como era muito habilidoso Fez um grande armário de cerejeira Cheio de gavetas, portas e puxadores cromados Finfo adorou Já tinha um lugar para se esconder quando brincasse de esconde-esconde com o pai Todos ficaram felizes Mas nem tanto Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o armário E Brisa ficou irritada Lolo então, para acalmar a mulher Inventou a vassoura E achou que era melhor já fazer uma oficina longe de casa Para não atrapalhar a felicidade do lar E fez Todos ficaram felizes Mas nem tanto No lar havia problemas Finfo acordava sempre com o pijama sujo Depois de dormir no chão Brisa discutiu a questão com Lolo E eles acharam que podiam construir uma espécie de coisa assim De madeira Com quatro pés Macia por cima Ia ser muito mais confortável E a vida deles ia melhorar Lolo pensou bastante Trabalhou muito E inventou a cama Como todos sabem Lolo era caprichoso E já inventou a cama com o colchão Lençol Cobertor E travesseiro Brisa ficou encantada Principalmente com o travesseiro Que era a coisa mais macia do mundo Todos ficaram felizes Mas nem tanto Como eles almoçavam e jantavam Em cima da coisa macia A cama Estavam surgindo muitos lençóis Lolo então Inventou a mesa Será que agora a família conseguiu ficar mesmo feliz? Confira no nosso próximo programa Até lá A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Texto Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha sonora André Luiz Santos Produção Isabel Pereira dos Santos Direção de estúdio Wagner de Paula Coordenação de produção Ana Paula Leite de Camargo Série realizada com apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Começa agora categorias literárias Um programa do projeto Bibi Virte Biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa Da Escola do Futuro da USP Realizado com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Série apresentada pelas professoras Sueli Lopes e Maria José Machado No programa anterior Lolo Barnabé inventou muitas coisas para facilitar a vida da família A última invenção havia sido uma mesa A família ficou muito feliz Mas nem tanto Acharam muito desconfortável comer em pé Lolo trabalhou bastante e inventou a cadeira Muito confortável Muito confortável mesmo Bem melhor que comer em pé Aproveitou para ficar sentado por mais de uma hora Pois ele estava cansado de tanto inventar e construir coisas Além de caçar e colher frutas, é claro Todos ficaram felizes Mas nem tanto Lolo e Brisa Estavam achando que cozinhar na fogueira dava muito trabalho E eles não queriam trabalhar tanto Se inventassem algo mais prático Teriam mais tempo para ficarem juntos Inventaram então o fogão a gás Todos ficaram felizes Mas nem tanto Lavar a roupa lá no rio Também era coisa dura Brisa e Lolo Queriam facilitar essa tarefa Pensaram muito Em inventar a água encanada E o tanque E já que tinham inventado a água encanada Inventaram logo o banheiro Para não ter que ir no mato A noite No frio Deu trabalho Lolo já trabalhava 8 horas por dia Inventando e construindo coisas E apesar do cansaço O resultado compensava O banheiro ficou maravilhoso Fizeram uma festa com sabonete Lolo de dentes O creme dental O protetor solar O colírio O colírio Então Lolo inventou o telefone Para que eles pudessem se falar Diversas vezes por dia Todos ficaram felizes Mas nem tanto Pelo telefone Não dava para abraçar Nem beijar Então tiveram a ideia De Brisa ajudá-lo na oficina Assim Lolo poderia chegar Mais cedo do trabalho Para abraçar e beijar o filho Todos ficaram felizes Mas nem tanto Brisa e Lolo A noite Quando chegavam do trabalho Depois de abraçar E beijar o filho Finfo Ainda tinham que lavar A louça A roupa Fazer o jantar Passar o pano no chão E ficavam cansados Irritados Briguentos E enjoados De fazer todos os dias Aquilo tudo Naquele tempo Ainda não tinham inventado A pizza delivery Acharam que a solução Era facilitar as tarefas Pensaram tanto Que fritaram o cérebro Quando inventaram De uma só vez O liquidificador A batedeira A centrífuga A cafeteira O espremedor A garrafa térmica O micro-ondas A torradeira A sanduicheira A máquina de lavar roupa O sabão em pó O detergente O amaciante O alvejante O desinfetante A geladeira O freezer A dispensa A máquina de lavar louça A secadora O balde O esfregão A lata de lixo O carpete O aspirador de pó O tirar manchas E finalmente inventar O fim de semana Que ninguém é de ferro Todos ficaram felizes Mas Será que essa família Vai inventar Mais alguma coisa Depois do esperado Fim de semana Ouça no nosso próximo programa O final dessa história A Bibi Virte apresentou Categorias literárias Texto Sueli Lopes E Maria José Machado Trilha sonora André Luiz Santos Produção Isabel Pereira dos Santos Direção de estúdio Wagner de Paula Coordenação de produção Ana Paula Leite de Camargo Série realizada Com apoio da Secretaria de Estado Da Cultura de São Paulo Começa agora Categorias literárias Um programa do projeto Bibi Virte Biblioteca virtual Do estudante de língua portuguesa Da Escola do Futuro Da USP Realizado com o apoio Da Secretaria de Estado Da Cultura de São Paulo Série apresentada Pelas professoras Sueli Lopes E Maria José Machado No programa anterior Lolo Barnabé Chegou a inventar Até o esperado fim de semana Será que agora A família ficou feliz? É, mas Sempre tinha algum aparelho Que encrencava E isso era uma dor de cabeça Danada Eles tinham que levar Para a oficina Para consertar E como já estavam Acostumados com o conforto Ficavam extremamente irritados E impacientes De fazer as coisas na mão Coisinha como Lavar a louça A roupa Bater ovos Além do mais A família Barnabé Agora Era chique Lolo Brisa E Finfo Passaram a achar importante Estarem sempre bonitos E elegantes Não queriam mais andar De qualquer jeito Com roupa amarrotada Não ficava bem Lolo então Inventou o ferro de passar Todos ficaram felizes Mas nem tanto Dava um trabalho danado Passar a roupa E Brisa não tinha mais tempo Afinal Ela trabalhava fora E Lolo Dessa vez Não se sabe por que Não conseguiu inventar Uma máquina De passar a roupa Deve ter dado um tilt Nas ideias dele Mas é compreensível Porque afinal Ele também era humano E as vezes falhava Lolo ficou muito deprimido E pensativo Mas a mulher Foi compreensiva E arranjou uma solução Chamou sua prima Para vir todos os dias Passar a roupa Era uma ótima ideia A Simbrisa Teria tempo Para inventar E fazer coisas Na oficina A prima Queria alguma recompensa Por trabalhar na casa Então eles inventaram O dinheiro E deram para ela Um salário Como era pouquinho Chamaram de salário mínimo Todos ficaram felizes Mas nem tanto Finfo ficava sozinho O dia inteiro Sem a mãe Nem o pai por perto Sentia-se infeliz Não tinha com quem brincar Já que a prima De Brisa Também só ficava Cuidando da casa Então Lolo e Brisa Inventaram a televisão O sofá E o controle remoto Todos ficaram felizes Mas nem tanto Eles chegavam a noite Tão cansados Do trabalho E o Finfo Querendo brincar E eles querendo descansar Que acabavam brigando Depois também Cansados de brigar Sentavam-se todos Na frente da televisão E ficavam hipnotizados Mudos como sacos de batata Havia alguma coisa errada Naquela história Mas era difícil Bem difícil entender O que é que estava errado A situação parecia Um grande nó Lolo e Brisa Pensaram logo Em inventar mais alguma coisa Mas pela primeira vez Não sabiam o que fazer E na verdade Pela primeira vez Também perceberam Que não era o caso De inventar mais nada Então eles foram Para o quintal Acenderam uma fogueira E sentaram-se em volta Dela muito tristes Buscando uma saída Olhando para o fogo Entenderam que eles mesmos Tinham criado aquela situação Era como uma armadilha Ficaram muito infelizes Mas nem tanto Lolo contou uma história E Finfo contou outra Brisa entoou uma canção E lembrou-se de fazer algo Que havia muito tempo Não fazia Agradecer a Deus Pela beleza da vida Finalmente Entenderam que Se eles mesmos Tinham feito aquela armadilha Eles mesmos Poderiam desfazê-la Eles eram bem criativos E inteligentes Gostaram da história De Lolo Barnabé? A maioria das vezes A nossa satisfação Está nas coisas Mais simples Não é? Na leitura de uma Boa história Por exemplo Até o nosso próximo programa A Bibivirte apresentou Categorias literárias Texto Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha sonora André Luiz Santos Produção Isabel Pereira dos Santos Direção de estúdio Wagner de Paula Coordenação de produção Ana Paula Leite de Camargo Série realizada com apoio Da Secretaria de Estado Da Cultura de São Paulo A Biblioteca Virtual Do Estudante de Língua Portuguesa Bibivirte Apresenta Categorias literárias Idealização de Ana Paula Leite de Camargo E Isabel Pereira dos Santos Apoio Secretaria de Estado Da Cultura De São Paulo No programa de hoje Último da série Literatura Infantil Falaremos de outros autores Que também merecem destaque Pois além de fazerem parte Da nossa produção nacional Muito contribuíram e contribuem Para a educação infantil No entanto Devido a extensão De muitos dos textos Desses autores Não foi possível Transcrevê-los no programa As sugestões a seguir São da professora doutora Em teoria literária Lígia Cademartori No seu livro Que é a literatura infantil Da editora brasiliense Uma das autoras Que não pode faltar Na sua lista É Ruth Rocha A narrativa de Ruth Rocha Mostra que mesmo Coisas complicadas Perdem sua rigidez Quando trabalhadas Com carinho e atenção Como por exemplo O tema Relações de poder A maneira de conduzir A história em O rei está nu Faz com que o leitor Perceba que o poder Não é tão assustador assim Uma vez que não é Um bloco indivisível Não deixe de ler Marcelo Marmelo Martelo Em que autor Enfoca a aventura Da experiência Com aspecto fônico E semântico Das palavras Enquanto o mundo Pega fogo O reizinho mandão E adaptação De obras clássicas Para o público infantil Ziraldo Ziraldo É outro autor Que não pode faltar Na sua lista É dele O menino maluquinho Uma criança muito travessa Cujas traquinagens São perfeitamente aceitas Joel Rufino dos Santos Traz também A literatura infantil brasileira Elementos de cultura Nortista e nordestina E falando em Curumim Tiepiranga Liticó E outras evocações Amazônicas Em histórias de troncoso O curumim que virou gigante O saci E o curupira Reinaldo Valim Alvarez Em quem sabe o sim Sabe o não Também rende tributos A vertente popular nordestina Com um romance popular Vessificado em forma de cordel Para a criança Na poesia infantil Além da presença maior De Cecília Meirelles Em Ou isso ou aquilo Clássico do gênero E da popularidade De A Arca de Noé De Vinícius de Moraes Cabe alinhar Pé de Pilão De Mário Quintana Os Bichos no Céu De Odilo Costa Filho A televisão da Bicharada E a dança dos pica-paus De Sidônio Muralha Merece registro A vertente lírica E fortemente sensorial De Apenas uma Lata De Armando Freitas Filho Narrativa de essência Profundamente proética Que ousa contar A criança Uma história amorosa Essa ousadia Igualmente bem solucionada Apresenta Sura Berdichevski Em Amor de Cão Sérgio Caparelli Estreou na literatura infantil Com a narrativa Os Meninos da Rua da Praia Obra que logo lançada Conquistou um amplo público Para seu autor Nela Problemas do gênero Tratados como inconciliáveis Por muitos autores Encontram compatibilização Um enfoque de problemas sociais E a fantasia Por exemplo Ligia Bojunga Nunes Por meio das personagens E das situações Que arma Questiona valores Estabelecidos Demolindo arraigados Preconceitos Contra a mulher O velho O artista A criança Isso pode ser observado Em Angélica A Casa da Madrinha Os Colegas A Bolsa Amarela Entre outros Propõe um novo modelo De família e de escola Onde não há papéis Prefixados A troca de experiências É valorizada O diálogo aberto A opinião livremente exposta E tudo se cria No nosso site Você poderá obter Mais dicas Do gênero Na internet Não deixe de acessar www.bibivirt.futuro.usp.br Bibivirt é B-I-B-V-I-R-T Até nosso próximo programa A Bibivirt apresentou Categorias literárias Apresentação Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo Seleção de textos Sueli Lopes e Maria José Machado Trilha Sonora André Luiz Santos Sonoplastia Wagner de Paula Agradecimentos ao Estúdio Multimeios Do CCE da USP Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo Fui Eu soube Feliz Fui Ta Jei Me Me